Situação mais calma em Portugal continental, mas as condições meteorológicas não deixam antever momentos de descanso para os bombeiros. Mais de 2 mil soldados da Paz combatem as cerca de uma centena de incêndios que lavram ainda. O fogo em Mação, distrito de Santarém, é aquele que concentra o maior número de afetivos, mais de 800 apoiados por 255 viaturas e quase todos os meios aéreos disponíveis. Bombeiros, GNR e forças militares portuguesas e estrangeiras, maioritariamente espanholas, estão no terreno. Também em Gavião, distrito de Porto Alegre, para onde alastrou o incêndio de Mação, há aldeias ameaçadas. O incêndio de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, continua em fase de resolução, segundo a Proteção Civil. O desafio continuam a ser as altas temperaturas que vão continuar a sentir-se no fim de semana e os ventos fortes.